Tá precisando criar aquele cupom de desconto pra alavancar ainda mais as conversões das suas vendas? Pô, então fica aqui comigo que eu vou te mostrar como é que faz. Fala galera, Vitor da Heroes Park aqui de novo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre cupom de desconto e como é que você pode configurar e criar rapidamente um ou mais cupons de desconto pra você poder usar nas suas diversas estratégias de venda do seu produto. Beleza? Mas antes da gente entrar nas dicas, já vou pedir pra você seguir a gente nas nossas redes sociais. Os links estão aparecendo aqui embaixo. Tem Facebook, tem LinkedIn, tem Instagram. E a gente tá sempre postando conteúdo direto lá pra vocês. Então vamos que hoje o vídeo é rapidinho. Beleza galera? Então a gente tá aqui na nossa escola criada na Heroes Park. Vamos acessar aqui o produto Aprenda Como Ganhar Dinheiro com o Seu Talento. Pra gente criar um cupom de desconto é muito simples. A gente vai vir aqui na opção cupons. E aqui na opção cupons você vai criar um cupom. O cupom de desconto, ele é muito simples de ser usado, tá? Eles são poucas as opções que você configura. Você vai só digitar o nome desse cupom. Então aqui o cupom é, por exemplo, cupom... Black 50. Vou colocar tudo maior, se eu for aqui fica mais bacana. Black. Black 50. A validade. Então aqui a minha... Eu vou definir até que dia esse cupom é válido. Então o meu cupom ele é válido até o dia 1º de dezembro de 2020. Eu posso definir... Aqui eu tenho que definir quantos cupons eu quero distribuir. Então, por exemplo, eu quero... Eu vou distribuir, sei lá, 25 cupons. E aí essa é uma informação super legal pra você divulgar, por exemplo, na hora de você compartilhar, enfim, a tua promoção. Então aqui é uma baita oportunidade de você usar um gatilho de escassez. Pô, são só 25 cupons que você tá distribuindo. E aqui você escolhe o valor que vai ser aplicado de desconto. Esse valor pode ser um valor em percentual. Ou seja, você pode falar que esse cupom é um cupom de 50% de desconto. E aí esse valor, esse percentual vai ser aplicado ao valor cheio do seu produto. Ou você pode definir um desconto em reais. Então você pode falar, não, meu cupom é um cupom de 50 reais. Então, por exemplo, se o seu curso custa 200 reais, 50 reais de desconto, o usuário com cupom vai pagar 150 reais usando o cupom. Agora, se for 50% de desconto e o seu produto custar os mesmos 200 reais, com esse cupom de desconto, esse código aqui, ele vai pagar só 100 reais. Beleza? Eu tô aqui fazendo um cupom agressivo mesmo. Então o meu cupom é 50% de desconto. Cliquei em criar. Pronto. Tá criado o meu cupom. É só eu distribuir na minha estratégia de divulgação esse código de cupom. E a hora que o meu cliente estiver lá na página de checkout, ele vai utilizar esse cupom e o desconto vai ser aplicado automaticamente. Nessa tela eu também vou conseguir acompanhar a quantidade de vezes que o cupom foi usado. Então, por exemplo, aqui se eu definir que o cupom vai ser... Aliás, aqui eu coloquei são 25 unidades de cupom e aqui eu vou conseguir acompanhar a contagem dos usos desse cupom. Beleza? Galera, o vídeo de hoje era bem rapidinho, mas esse daqui é uma ferramenta extremamente importante e relevante para a tua estratégia de venda. Então, use e abuse do uso dos cupons de desconto para você ganhar e aumentar os seus resultados de venda. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa um comentário para a gente aqui embaixo, comentando, fazendo alguma pergunta, enfim. Seus comentários ajudam bastante a gente na hora de desenvolver os nossos conteúdos. Já deixa também o seu like e se inscreve no nosso canal para você acompanhar e não perder nenhum conteúdo relevante. Ah, inclusive, para não perder conteúdo relevante, ativa as notificações do nosso canal. Beleza? E por falar em conteúdo relevante, lembra de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Elas estão aparecendo aqui embaixo. Facebook, LinkedIn e Instagram. E pode mandar uma mensagem para a gente em qualquer uma das nossas redes, tirar dúvida, fazer algum comentário. A gente está aqui para ajudar você a alavancar o seu negócio e subir o nível do teu produto, da tua estratégia de venda. Beleza? Tem um link aqui embaixo também. Cria sua conta lá no Spark Members. Começa a ganhar dinheiro ainda hoje com o teu conteúdo, com a tua experiência, com o teu produto. Vem com a gente que é rápido e fácil de você colocar o teu produto no ar e começar a vender ainda hoje. Beleza? Vou ficando por aqui. Acompanhe a gente e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!